A pintura de agulha, você tem a técnica pra aprender, ver o movimento, você vai usar, às vezes, ponto haste, às vezes, você vai usar o ponto partido, você vai usar pontos retos, e nós vamos reproduzir a figura. Neste caso, deste passarinho, a gente começou em sentido radial, com o ponto haste, preenchendo aqui o olhinho dele, ok? Então, nós demos aqui o, fizemos o olhinho, deu esse detalhe aqui, tudo olhando pra figura, tá, gente? Aí, eu fiz esse detalhe aqui do preto, vim aqui, fiz aqui também, e também fizemos o bico dele. Todo detalhe com o preto, aqui a gente vai dar pontos retos, depois a gente vai jogar ainda outros pontinhos aqui. Sempre pontinhos retos aqui, porque há uma divisão aqui, existe uma divisão. Ainda eu vou pegar aqui, essa outra cor que eu introduzi, vou jogar aqui por cima, só pra quebrar um pouco, tá vendo? Que tá um pouco, assim, bem dividido, né? A técnica que nós também usamos aqui, que é o mais tradicional do matiz, que é o ponto longo, ponto curto, né? Não deve fazer pontos na mesma direção, pode reparar que tá sempre diferente, né, o movimento do ponto.